A minha primeira Bienal foi em 96, eu tinha acabado de chegar do interior do Rio Grande do Sul e eu não sabia nada das artes, não entendia nada, mas quando eu cheguei aqui eu conheci um outro universo, um outro mundo. Eu nunca mais fui a mesma pessoa, porque eu aprendi a admirar o ser humano através da arte. Vá à Bienal, é a partir de 4 de setembro, de graça, no Parque Ibirapuera. Vá à Bienal, é a partir de 5 de setembro.